Fala, povão! Muito bem! Dessa vez eu consegui me segurar e tô gravando esse vídeo pra vocês depois do... ou melhor, tô gravando esse vídeo pra vocês um dia antes de upar o vídeo anterior. Então assim, me segurei com as duas semanas em gravar Xenoblade. Claro que eu não fiquei parado, né? Eu já fui lá fazer os upgrades necessários. Fiz os testes lá da DLC do Nopon, né? Fiquei um pouquinho decepcionado porque o Nopon sagrado, o dinheiro que você ganha... Já vamos direto, vamos seguir para a última etapa antes de chegar na cidade e fica lá na espada. O dinheiro que você ganha com o novo minigame, o novo desafio do Nopon sagrado, ele é um dinheiro diferente, mas os itens que você vai comprar com ele são os mesmos. Os mesmos. E o pior de tudo é que eu morri para o chefão do desafio. São 30 níveis. Talvez quando sair o último pacote da DLC do Xenoblade 3, com a história original, eles liberem mais desafios ontem. Mas o novo desafio vai até o estágio 30. Eu até ensinei o russo. Cara, eu fui na casa do russo e ensinei ele. Eu ensinei ele enquanto a gente... Assim, na primeira jogada, ele pegou o desafio pela primeira vez que eu dei as dicas para ele e ele venceu. É porque teve um detalhe, né? Você tem que ir chamando blades para... Blades não, é heróis para te ajudar. Eu não tive a sorte de... Eu não saquei que você podia esperar um pouco antes de escolher os heróis. E eu não peguei nenhum herói curandeiro. Aí ferrou. Cheguei lá no final e os primeiros que foram morrendo, ninguém voltava, ninguém ressuscitava. Tá, bem ali na frente vai ser o... Vai ser a Kretzine. Tem sempre o ponto de descoberta, né? É, o russo já tá lá na etapa final, pessoal. No último mapa, assim, que a gente pode explorar. Não é o fim do jogo, mas é o último mapa que pode ser explorado. Esse mapa vai vir depois da cidade. Só que tem tanta coisa para fazer lá. Tanta coisa que eu diria que quando você chega lá naquele último mapa, você tá com 60% do jogo concluído. 40... 40 não. 35% é ali. Os outros cinco é a etapa final. Então... É... E mesmo assim, o russo ainda não pôde... Ele ainda não pôde voltar pro... Pra... Pra ver lá o quarto secreto da rainha, não tem? Vocês estão vendo ali a cena, né? Eu deixei ela com... Com o maiô. Só que eu já desbloqueei a roupa da Brigitte pra ela, que é a Blade do Xenoblade 2, que... Que também tem o cabelo de fogo igual o dela, né? Deixa eu ver aqui... Pontos de classe... É... Deixa eu ver, gente. Vamos gastar essa moeda? O que gasta a moeda? Com Y, né? Muito bem. A aparência tá boa, rapaz. Rapaz, depois do... Depois do Final Fantasy XV, com todo o respeito, não tem comida bem feita em jogo, cara. Não tem comida bem feita. Bem, a cena tá usando o... A roupa de banho dela, que ela e o Lanzo, né? Foram os últimos a desbloquear. O Lanzo tá usando... A roupa do Rain, do Xenoblade... Xenoblade 1, que é também parte da DLC, né? E aqui está a versão dela da roupa da Brigitte, né? Que a Brigitte, ó... Essa roupa era um pouco diferente. Era mais o vestidão azul, né? Não tinha essa saia preta aí por baixo. Por enquanto, vamos deixar a cena... Com o maio de corpo todo dela. Bem... Ali na frente já vai rolar o cutscene pra continuar o jogo. Mas aqui tem uns itens pra pegar... Tem um fodão pra matar. Quem quer ser? Esse é o... Remy, ou Espectro. Fodão de level 42. Ou melhor, coitado de level 42. Mas mesmo assim, o bicho que é HP que não acaba mais, né? É a característica dos fodões. Mas você mata ele rápido de um jeito de outro. Cara, a primeira vez que eu joguei... A diferença realmente foi outra, né? Eu não sabia da mamata dos... Dos Orubouros. Tava... Tava... Eu não lembro que level que eu cheguei aqui. Mas eu lembro que essas lutas eram difíceis. Eu devo ter chegado aqui... Nível 50, não sei. Muito bem. Ah! Engraçado. O Russo, pessoal, ele não sabia. Ele não sabia do... Do especial do Noah com essa espada, não tem? Ele não sabia. Ele tava usando só o especialzinho do Noah pulando com a espada e girando, não é? Tinha engraçado quando eu ensinei pra ele. Eu falei pra ele que é só ele se posicionar que pega os inimigos à frente, não tem? Os inimigos que estão na luta, pelo menos. Aí ele já tá lá. Ele equipou a... Ele equipou o set da sorte como especial. É claro que é o set da sorte como especial, né? O que a gente poder realmente usar técnicas do set da sorte vai ser só no final desse capítulo aqui. É que é muito apelão. O inimigo normal morreu aqui? É, realmente foi azar dele ter se intrometido na luta. Eu acho que ele vai atingir alguém. Não. Acho que... Foi no nível 2 ainda de... Sincronismo. Aí eu ensinei pro Russo que... Pra você fazer o... Pra você fazer o ataque em cadeia com... Já começar o ataque em cadeia com os Ouroboros. Você tem que... Você tem que estar com o Ouroboros com o sincronismo level 3, né? Afinidade level 3. Aí você aperta o start e o ataque em cadeia começa com... Com... Já transformado em Ouroboros. Detalhes aí que eu tive que ir aprendendo... Tive que ir aprendendo na raça enquanto jogava. Só que tem um detalhe. Tem um detalhe. O Russo me ensinou uma coisa que eu não sabia. Eu fico... Ué... Você estava indo pra onde? Você estava indo atacar os bichos lá fora? O Russo me ensinou, né? Que se eu usar o ataque especial da... Da... Da Mil... Ela faz cair aquele monte de... Aquela chuva de laser em cima do inimigo. Se você fizer aquele ataque ali... Há uma chance mínima de você causar morte instantânea no inimigo. Não sei se tem que... É que o 3 é... Cara, se o 2 está com problema de performance... É lógico que o 3 também ainda está, né? O 1 ele não tem problema de performance por causa que... Por mais que o jogo esteja rodando no motor gráfico atual... A construção dos cenários é mais simples. Não importa se tem luz e sombra dinâmica... A construção do cenário é mais simples, não tem? De novo... De novo... Eu não prestei atenção na música quando joguei da primeira vez... E nesse momento eu estou reconhecendo a música que está tocando aqui. Essa música que está tocando é uma variação da espada do Mecones no Xenoblade 1. Você está no vale da espada? Olha... Uma versão um pouquinho mais alegre dela. Olha, cara, eu devo ter jogado isso aqui da primeira vez... Eles ouvindo podcasts, ouvindo vídeos no segundo monitor... Então eu não lembrava dessas músicas, olha só. Que legal. E faz sentido, né? Nós estamos chegando já na espada do Mecones. Ah, é... Uma coisa que eu estava com medo... E não aconteceu nessa gravação aqui... É... O Xenoblade 1 e o Xenoblade 2 eu tive que... Eu tive problemas, né? De performance na gravação. Eu não sei se era o meu PC que estava com algum problema... Ou se é porque nesse momento eu estou espelhando a placa de captura, né? Mas a... Essa gravação aqui está normal. Ainda bem. Na hora que eu ia fazer o... O teste de gravação do Xenoblade 2 já dava problema, não tem? O último vídeo que eu fiz do Braveli Default também já estava com problema antes de gravar. Era só ver o espelhamento do OBS que já dava para confirmar. E aqui não. Aqui está de boa. O sinal está entrando a 60 quadros, que deixa a imagem totalmente fluida. E a gravação está sendo feita a 30 sem problemas. Essa foi a vantagem de eu usar o OBS como software da placa. Só que eu não sei. Às vezes era o Windows com alguma coisa, não tem? Às vezes você não sabe, mas você está executando alguma coisa que você não queria. Seu Windows está lá, estranho, não tem? E aí atrapalha o desempenho dos seus softwares. Pode acontecer. É por isso que normalmente uma formatação do Zezé total resolve 100% dos problemas de desempenho da máquina. Só que não tem jeito, né, cara? Você tem que entrar na internet. Você tem que... Você vai... Eu vou atrás de filme. Eu vou atrás de jogo. E nessa brincadeira aí você acaba pegando algumas coisas pelo navegador. Não vou pegar esse item aqui, não. Já foi. Você acaba pegando uns itens e... Oh, itens. Você acaba pegando alguns mini vírus no computador, né? Às vezes é umas alterações de DLL do sistema que já aos poucos vai estragando sua máquina, velho. Eu conversei com o de vocês nesses tempos aí sobre a formatação, né? Não tem jeito. É meio chato ter que formatar. Ainda mais eu que tenho tanto programa no computador. Mas a cada seis meses fazer uma formatação completa do sistema não vai ser ruim, não. E olha que eu tenho um SSD. Tem que tomar muito cuidado com isso. SSD morre muito rápido. Cara, não vai ter jeito. Eu vou ter que comprar... Eu vou ter que comprar um SSD da linha NAS, da Western Digital. Pra quem não sabe, os SSDs vermelhos, né? Linha vermelha, linha RED. E ele vem com a nomenclatura NAS. N-A-S. Esses são os HDs feitos pra ser vigor. Eles foram feitos pra gravar 250 GB por dia de informação. Ou seja, a troca de informações no HD, gravações e regravações... Ainda assim, o HD tem cinco anos de garantia. Não é propaganda pra Western Digital, mas se eles quiserem me mandar esse HD, vou ficar muito agradecido. Ah, já vi ela. Finalmente a mulher mais bonita do jogo apareceu. É uma questão de gosto, né? É pra mim. O que não falta em Xenoblade é o waifu, né, cara? Você tá maluco. E agora? Claramente são aqueles caras que invadiram o castelo da Amélia e roubaram os corpos que estavam lá, né? Os corpos nascidos. Os números perdidos. Olha, já sabemos, já tivemos a confirmação... Já tivemos a confirmação sobre a participação do Shouki e do Rex na história do Xenoblade 3, né? Provavelmente, pessoal, provavelmente o Shouki e do Rex devem ser os responsáveis pelos primeiros números perdidos que eles estão falando aí, não tem? Eles podem ter sido os primeiros a salvar pessoas, tirar as pessoas do ciclo que acontece nesse mundo, de algum jeito. E fundarem a cidade. Não sei se vai dar tempo da gente chegar na cidade aqui, mas ela tá lá dentro da espada. E agora faz sentido, né? Por que que dentro desse mundo existe um lugar chamado cidade que é o único que realmente parece uma cidade e não uma colônia, né? Lembrando que quando falaram cidade, os personagens perguntaram o que que é isso, né? Porque realmente não existe conceito de... Um grande conceito de população de grande número no mundo do Xenoblade 3. Logo, logo, vocês vão saber por que que eles estão usando esses tapa-olhos aí. Muito bem, se vocês querem ir pra cidade, vocês vão ter que colocar os tapa-olhos. É um tapa-olho normal, né? É, vocês estão ligados que... Todo mundo tem um computador dentro da cabeça, né? E seu olho, um dos olhos de cada pessoa, é uma lente. E aí você vê os dados, eles trocam informações. Eles mostram um pro outro através de uma transmissão feita pelo olho. Sobre o que que eles querem... É, que nem quando o Noah mostrou toda a planta do Castelo da Amélia pra todo mundo. Quando ele fez isso, ele transmitiu as informações do cérebro dele para os amigos através do olho. Se você tampar esse olho, você meio que corta totalmente a ligação, a sua ligação com esse mundo. Você corta a transmissão e impede que eles tentem enxergar o mundo através dos seus olhos. E isso acontece, tá? Provavelmente os consuls estão vendo o caminho que eles estão fazendo. Apesar de que quando o Z apareceu observando eles, ele observava eles de cima, né? Ele não estava observando eles através do olho de alguém. Então quem tem alguma ligação com esse mundo, né? Com esse ciclo, escapou desse ciclo, tem que usar esse capa-olho. Pelo menos enquanto está do lado de fora, porque dentro da cidade já possui... A própria cidade já possui um isolamento. Mal posso esperar para chegar aqui rodando esse jogo em 4K, rapaz. O Zenoblade 3 é um jogo tão bonito que eu até aceitaria o 4K com filtro bilinear. Demorou muito para a minha ficha cair, pessoal. Por que que a Mônica é a minha personagem favorita desse jogo? No dia que a ficha caiu, eu quase caí da cadeira junto, galera. A Mônica, pessoal, a classe dela de heroína, sim, ela vai ser uma heroína do jogo. A classe dela de heroína é a mesma classe de guerreira que a Ksara do Tênis of Arise. Na hora que a minha ficha caiu, pera um pouco aí. A Mônica está me lembrando a... Oh, meu Deus! Isso não pode ser verdade? Sim, é verdade. Ela é praticamente a mesma classe. Vamos abrir aqui. Vamos ver se dá para a gente dar uma olhadinha no... Não, não aparece ela com arma, né? Beleza, mas ela está com tudo desbloqueado aqui. Não dá para trocar. Assim que acabar... Ah, mas eu não sei se na hora que a gente chegar na cidade, ela já vai ser desbloqueada como heroína. Eu acho que não, hein? Olha, esse lugar aqui não é... Ele não é muito grande, mas a gente vai ser obrigado a voltar aqui algumas vezes para fazer quest, né? Obviamente eu farei isso em off. E tem que esperar a quest ser desbloqueada. Infelizmente, uma das coisas que eu não gosto do Xenoblade 3, ainda bem que os defeitos desse jogo são muito poucos, né? É justamente o... O Lanço e a Yune, que eles não sabem ficar parados. Na verdade, eu acho que todos os personagens aqui fazem alguma coisa se você deixar eles parados, né? E às vezes eu quero tirar um print do cenário e um dos personagens começa a fazer alguma coisa, ele atrapalha na hora de tirar a foto. Eu estou tentando pegar os itens aqui, mas seria melhor eu deixar isso para fazer em off, né? Tem um buraco quadrado ali na parede, eu não lembro daquele buraco. Mas provavelmente não sei se a gente vai atravessar ali. Vamos matar esses bichos aqui e pegar o éter puro. Inimigos de level 40. Engraçado. Aquelas ruínas que a gente passa lá no segundo cenário do jogo, onde tem os desertos. Ih, deu uma baqueadinha no som, mas espero que tenha sido só isso, né? O... Os inimigos de lá que protegem o éter puro também são... Eles também são nível... São nível 40. Agora eu entendi o que está me incomodando um pouquinho aqui. O som do jogo está um pouquinho alto demais, né? Beleza. Deu uma baixada. Ainda bem que eu posso controlar o volume de saída, né? Cara, essa foi uma das melhores coisas quando eu comecei a usar o OBS para... Para fazer o... O como software da placa de captura. Porque eu posso... Eu posso voltar... Primeiro eu mando o OBS pegar apenas o som da placa de captura nesse perfil que eu criei aqui para o Xenoblade. Ele não pega o som do sistema, só o som da placa. E o som da placa eu mando o próprio Windows jogar ele para fora. Então ficam dois volumes. O que eu vou escutar e o que vai ser gravado. Então eu deixo o volume da gravação ali no nível normal, né? Eu faço os testes. E o som que vai... Ih, está dando uma perda de performance, mas... Dessa vez é do jogo. Infelizmente, o Xenoblade 3 ele tem perdinha de performance dependendo do lugar que você está andando. Cara, eu não sei se eu já cheguei a falar isso em vídeo. Ih, isso aqui é uma daquelas lutas, né? Pera aí. Deixa eu ajudar algum grupo aqui. Dobrou no ponto. E prata ainda por cima. Essa perda de performance, cara, é porque a Monolith ela escolheu fazer o jogo do jeito que ela queria e ela não se importou se o Jigodumi iria aguentar ou não. Então... Quem consegue pegar o jogo no emulador depois, né? E rodar o jogo bem no emulador? Na verdade, nesse exato momento quem consegue rodar esse jogo bem no emulador é... É Nego com processador melhor que o meu. Meu processador ainda não consegue rodar 100%. Olha, nesse momento... Nesse momento eu consigo... Eu consigo rodar o jogo com velocidade máxima, assim, 30 FPS pelo menos. É... Na maior parte do tempo. Inclusive eu vi um bug. Eu vi um bugzinho. E que eu depois eu tenho que testar pra saber se era um bug mesmo. Lá no... No emulador. Que eu tava andando na primeira área lá. E quando eu olhei pra cima pra olhar o cenário de gelo, né? Que eu falei que tem um cenário de gelo que fica em cima do começo do jogo lá. Antes de ir pra Colônia 9. E quando eu olhei pra cima... Sabe essas bolinhas de item aqui? Tem umas quatro bolinhas de item que elas estavam assim, ó. Deixa eu ver aqui. Elas estavam flutuando numa altura maior do que a dessa pedra aí em cima. Elas estavam lá. As quatro juntinhas. Eu fazia fast travel e elas apareciam de novo. Elas estavam sempre no mesmo lugar. Eu fiquei muito em dúvida. Cara, aquilo só pode ser um bug porque não faria sentido, cara. Colocar umas bolinhas naquela altura. E detalhe. O cenário de gelo, né? Que tá em cima. Ele é carregado separadamente. Se você cair de lá de cima você não vai parar no cenário de baixo. Se você cair, o jogo conta que você morreu. E aí você volta do... Do último ponto de checkpoint. Então, eu queria fazer um código de pulo da lua, velho. Eu vi um gameplay no YouTube de um gringo e o cara tava usando o pulo da lua. Só que tem um problema. O cara não... Ele não usava o pulo da lua pra acessar lugares antes da hora, não tem? Ele fazia o pulo da lua só de zoeira. Aquele desperdício. Se eu jogasse esse jogo com o pulo da lua, meu amigo e chegasse lá naquele segundo mapa mas eu ia sair acessando a área antes da hora juntar milhões de pontos de... Eu liberei algum ferrões? Eu acho que não, né? É, não, não, não. Eu ia juntar milhares de pontos de treinamento, cara. Nossa, né? Eu ia pegar um nível 30 ali tranquilo no começo do jogo. Lá no... Quando eu joguei esse... Fiz esse gameplay pra vocês vocês lembram, né? Que eu... Eu entrei numa caverna que não devia lá no começo do jogo e peguei praticamente um nível só de chegar na porta da caverna. Deu mais de mil pontos de experiência. E aí? Esse pássaro é o responsável por essa chacina aqui? Tá, pode cortar. Eu falei que ia cortar porque todas essas ceninhas aqui de dispensar vários corpos de uma vez são iguais, né? Tô pegando as bolinhas aqui porque não tem jeito, pessoal. Temos que fazer. Então, qual que é o detalhe? O pessoal da Monolith, eles... Eles fizeram o jogo do jeito que eles queriam sem levar em consideração a potência do videogame. Resultado, o jogo roda em resolução baixa e tem perda de performance no console. Em compensação, eu fico feliz. Eu fico feliz por eles terem escolhido o gráfico ao invés do desempenho. Porque quando você joga no emulador, o emulador vai te dar o desempenho, cara. Ele vai te dar a resolução e o desempenho que tá faltando no console. E aí, todos aqueles detalhes que eles poderiam não ter colocado seriam perdidos, não tem? Podiam ter feito isso aqui sem luz dinâmica, sem sombra dinâmica. As modelagens mais paiosas, essa textura usada para a água podia ser pior. E o jogo rodaria 1080p. Seria um bom jogo? Seria. Mas ele não teria essa beleza que vocês estão vendo aqui. O efeito de luz na água. Então, meu amigo, faz o jogo com... Faz o jogo com gráfico pesado demais para o console, corta a resolução. e quando a gente for jogar no emulador, a gente vê isso aí tudo no potencial máximo. Ou... Ou... A Monolith sabe qual é o hardware do próximo console da Nintendo. Ela sabe que o próximo console vai ter retrocompatibilidade. E ela já fez o jogo mais bonito logo para usar o verdadeiro potencial do jogo, né? Mostrar o verdadeiro potencial do jogo no próximo console. As possibilidades são muitas. Rapaz, esse bicho é nível 70 e condição normal você não enfrentaria ele. Deixa eu ver aqui. É... Flória. As... Soleada. Não, não sei de quê. Ah, isso aqui é... Podão de alto nível, rapaz. Ou podona, né? Vamos deixar carregar o... Vamos deixar carregar o... Vamos deixar carregar o... A atividade nível 3 e aí a gente vira o Ouroboros. Muito bem. Os cenários são muito inclinados aqui e você não consegue ver o... A linha do ataque. Beleza, as finidades de nível 3 e você tem uns ataques aqui. Pode aproximar a câmera um pouco mais. É bom que a gente mais rápido, né? O dano vai ser bem maior. Olha, 21 mil. Nossa, essa é uma mata do Ouro, né? Os Ouroboros ajudam demais, cara. Vamos fazer um dos ataques com a Mio? A Mio e o Ouroboros? Vai que a gente tem a sorte de causar morte súbita. Olha. Vai que talvez eu tenha que fazer mais um. Vai, 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 vai. Isso, eu tenho que fazer mais um. Caramba! Mais de 30 mil por hit, cara. E o bicho só perdeu um pouco mais a metade da vida, né? É, isso aqui é um fodão que você devia voltar bem mais tarde pra matar ele. Veja que eu tô no nível 92 e a luta demora, mano. Tô do lado dele, né? Beleza. E o bicho ainda volta à vida, né? Não é que o problema não. A quantidade de HP que ele volta ali não é nada. Beleza, eu tenho duas técnicas de quebrar a guarda, meu amigo. O bicho olhou pra mim porque eu acertei o efeito nele. Tá martelado, né? Tá bom, né? Tá bom. Vamos ao nível 2 aqui. A Mil Ouroboros é a única que é rápida o bastante pra... pra... pra acertar o inimigo mesmo fazendo a troca rápida. Olha! A participação do bicho é de quebra a guarda e pega em área. Muito bem. Muito bem. Acabou de voltar à vida, mas não se preocupe que eu arranco essa vida de você, tá bom, o pessoal tá morrendo, tá bom, vamos começar com o ataque em cadeia aqui beleza, já quero fazer, eu sei que dá para fazer quatro rodadas, mas não vou confiar não, vamos tentar fazer o ataque em cadeia terminar com o lanço e a cena tô devendo isso para vocês há semanas, o 91, qual que é o efeito dela, eu nem lembro, quando ele saia eu ainda completo uma carta da 15 pt ao personagem com mais pt que seja reativado tá bom, tá bom, faz agora mesmo, olha lá, vocês estão vendo, ela usa uma espada tipo arma e um escudo gigante a Kisara usa uma massa, né, que no Três of Arise, ela usa uma massa com um escudo gigante também, as duas praticamente são defensoras é, eu poderia deixar passar mais duas rodadas e tentar escolher o lanço, escolhe ele logo e vamos finalizar com o Ouroboros deles eu realmente fiquei bem curioso quando anunciaram que teria as roupas de banho, né, qual será que vai ser a roupa de banho que eles vão botar na cena, cara eles colocaram a mais recente possível, né, o maior gigante já que o Ouroboros vai reativar todo mundo, então vamos soltar uns ataques aqui com os curandeiros só para encher um pouquinho mais a experiência adicional, que eles não vão passar de 99 pontos muito bem muito bem muito bem Beleza tá, a reativou elas, mas quando você ativa o Ouroboros volta todo mundo muito bem voltou até a heroína é que normalmente a a cheira não volta por causa da regra, né eita não faço nem ideia do que ela acabou de fazer eu não lembro das técnicas dela não use ela porque ela tem um bônus, né tá bom, usa logo os curandeiros usa logo os curandeiros usa os curandeiros que pelo menos eles não tem como finalizar e no caso da YUNI usa o canhão de Aether olha que ficava juntando bom é, mas só aumentou 3 pontinhos do XP ali e finaliza com o Noa ó, passamos de 200 pontos, rapaz a cena Ouroboros é como se fosse uma macaquinha, né ele vai terminar com o Proton Cannon ele vai terminar com o Proton Cannon Finalmente Finalmente Hã? Tem alguém ainda na luta? Coitado, o bicho só tava andando aqui do lado, cara nada a ver e os itens do cenário todos respawnaram ou melhor, redroparam quem respawna é inimigo vamos pegar aquela rota ali e continuar que estranho eu tenho certeza que quando eu joguei da primeira vez quem passava por esse caminho com a gente era a guria do tapa-olho mas eu acho que ela vai ser nossa guia quando chegar na cidade eu não me lembro que a gente jogava com a Mônica aqui só que a Mônica só vai entrar permanentemente como heroína pro grupo quando a gente fizer alguma missão específica lá na cidade com ela daí eu faço em off, não tem problema se bem que eu não tô como eu realmente não tô me lembrando é possível que a gente chegue o Matagal me segurou mesmo ali atrás que nem uma parede, mas deixa pra lá é talvez a gente chegue na cidade e ela simplesmente entre pro grupo não lembro nós vamos pegar uma etapa de subida lá do lado da espada que na verdade deveria ser um lugar muito maior né a subida não é tão grande quanto o cenário mostra tem um pedaço de cenário bem ali ah não, na verdade ali é a continuação cara esse pedaço de areia esse pedaço de areia de praia com esses concretos que parecem chifres chifres abaixo no chão né isso aqui é o cenário lá quando a gente tá indo pra casa do Rex no Xenoblade 2 é a mesma estrutura de cenário com variações nas texturas né você é capaz de reconhecer ou seja eles misturaram aquele cenário que tem um titã gigante né o titã aonde o Rex cresceu é um titã com como se fossem vários vários tentáculos e nas pontas dos tentáculos tem ilhotas né então você tem caminhos ligando as ilhotas eles misturaram esse cenário do Xenoblade 2 com o cenário do a espada do Xenoblade 1 e a continuação tá pra cá abre esse mapa aí rapaz ah nós tínhamos que fazer alguma coisa aqui atrás olha só nem lembrava e a gente tá aqui explorando o cenário beleza vamos terminar de explorar isso aqui pelo menos como nós matamos nós matamos dois fodões a lápide deles vai servir para a gente voltar né chegamos aqui no portão e a missão não era lá atrás eu fiz alguma coisa errada hein o que será que eu deixei lá atrás sem fazer que o jogo tava marcando deixa eu ver deixa eu ver vocês lembram que essa menina aí apareceu e ela viu o resto das roupas do Vandana logo depois que a gente foi embora ela apareceu ela apareceu e ela pegou o o aquele identificador de metal que existe na vida real né aquele identificador de metal na vida real ele é usado nas guerras porque normalmente soldados morrem explodidos né então como o cara não vai conseguir reconhecer o seu dedo ele vai encontrar ele pode encontrar o seu identificador e saber que aqueles pedaços de pessoa que tá no chão ali é seu sim é forte mas é assim mesmo na vida real bem agora o marcador tá dizendo pra gente ir por ali e rapaz eu não sei o que nós podemos ter perdido por ter deixado de fazer alguma coisa lá atrás talvez a gente ia trocar de personagem quer nos acompanhar não sei a Mônica ainda tá aqui tá tem um botinho ali eu vou ter que fazer side quests em off opa peraí tem um corpo ali não 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 foi só impressão eu vou ter que fazer side quests em off e eu vou ter que re-explorar esse lugar todo inclusive aquele buraco quadrado na parede que eu não me lembro se dá pra gente ir ali será que tem mais algum lugar pra subir aqui que ficou faltando tá bom vambora logo olha rapaz nós estamos nós estamos na base da espada do mecone esfincada no chão Bem diferente do que eu estava esperando Vai na frente, menino A Xania A Xania me lembrou Ania Do Anastasia O nome dela era Ania, né É melhor eu não ficar falando demais Que eu posso acabar spoilando o filme Mas Anastasia é um Filmaço, assistam, a versão animada Deve ter filme também Mas esses eu não vi Tem o morcego O morcego que fala O Bartok Muito bem Interessante que eles tenham se preocupado Em fazer Água e areia acumulada aqui na parte de baixo Da entrada secreta da espada Provavelmente a A espada fincada nesse ponto do cenário aqui Atingiu algum rio Então a água fica atravessando as paredes E passando por dentro Parece que isso na vida real Poderia ter algum efeito de filtragem E rapaz, eu não lembro dessa porta aqui Não Deixa eu ver aqui no mapa É uma porta para pegar duas caixas de botim Eita, mais descidas Tá, não vá atrás dela Deu uma explorada no cenário Como todo bom jogador deve fazer Eu acho legal como alguns personagens não te seguem Eles ficam parados te esperando Ou eles vão correndo atrás de algum objeto no cenário e ficam do lado Quando você passa por um lugar que tem Bem, aquilo ali na frente pessoal É o portão de saída Que vai nos levar para o último cenário do jogo Só que nesse momento nem o Ah não, tá ali ó Tá ali o barco que a gente vai usar Nós vamos usar aquele barco ali para explorar a última área Só que vai ter uns eventos aqui né Quando você encontra os negócios de éter puro né A Inu vai correndo Ela vai correndo e fica bem do lado esperando você vir Hum Eu não sei se eu cheguei a mostrar em vídeo Mas o local onde tem o Nopon que upa né A capacidade de coleta do cilindro de éter puro Se você for lá Tem a Inu, tá no grupo A Inu fica lá junto com os Nopons Todos os heróis eles tem um lugar para ficar né É, se eles não estão, assim A diferença do Xenoblade X Cara, tem uma, tem Pessoal, sem brincadeira Tem uma missão que eu queria fazer no Xenoblade X Mas eu não fiz até agora Porque eu não encontro a personagem para fazer A mulher desapareceu na cidade Eu não achei ela cara E esse que é o problema né A cidade do, a New Los Angeles do Xenoblade X Ela não é pequena cara Para você ficar procurando algum indivíduo andando por lá Então, eu já pesquisei na internet o que você tem que fazer Outras missões que você tem que fazer para desbloquear tudo Só que a personagem que eu queria É, para quem assistiu a minha série do Xenoblade X É aquela mulher que... Ela queria matar a gente, não tem? Ela fica enganando as pessoas que fazem missão com ela Para roubar o prêmio Só que como nós conseguimos parar ela Ela acaba virando fã da nossa, do nosso personagem No caso, nossa personagem Então, é aquela psicopata lá Tinha mais missões para fazer com ela Mas eu não encontro mulher em lugar nenhum Olha Eles tem a... Eles já são... Eles já são Oruboros Bem que você podia se transformar também Bem, agora nós vamos descobrir O que é que o... O Vandã estava fazendo naquele vão, não tem? Por que ele foi até tão longe? Por que ele acionou aquela máquina Que transformou Três indivíduos de lados diferentes Em Oruboros Forçando todos eles a se unirem O que será aquela construção flutuando lá longe? Aí é a última área do jogo Só que isso aí é a modelagem básica Vista de longe, né? Eles não podem fazer A modelagem mais caprichada Igual vai ser quando você estiver lá Apenas passamos por um pedacinho de cenário Lá para contemplar a vista Beleza Acho que vai dar tempo da gente subir aqui Da primeira vez você só sobe, né? Fica ignorando os inimigos, mas Eu acho que tem um fodão para matar aqui E nós vamos matar Olha, a gente está no cabo da espada, mano Pera aí Pera um pouquinho aí Como é que a gente pode estar no... Nós subimos tudo isso já Porque o cabo da espada não deveria ser a parte de cima Lá quase nas nuvens E agora eu achei estranho isso, hein? É, estamos ali Estamos nesse momento, ó Cara, ah, Monolith Só você mesmo Agora que eu já zerei o jogo Eu reconheço cada uma daquelas ilhas ali embaixo Vocês estão vendo essa ilha ali embaixo Que eu estou colocando bem no meio da tela Que é uma... São paredes com uma ilhota pequenininha dentro Ali tem o Ferrones abandonado para a gente reativar Aquela ilha ali maior É uma ilha cheia de areia de praia, não tem? Nossa, aquele lugar é maior do que vocês podem imaginar Essas ilhotas aí são bem grandes E aquela ilha maior à direita ali Tem umas cavernas que dá para você entrar Inclusive a caverna de level 99 é por ali Cara, é sério Esse monte de ilhas aí que a gente vai explorar É muita coisa É muito conteúdo do jogo Talvez a gente possa dizer que chegar aqui na espada Seja metade do game Porque daqui para frente... Ah, a gente veio de elevador Por isso que a gente veio tão rápido Beleza, a gente tem que continuar indo atrás dela Esse aqui é um daqueles inimigos que vai achar item Espera aí Como que ele encontra o item? Ele cava Mas pode demorar um pouco, vamos embora Deixa eu ver Ali é a continuação, né? Mas aqui tem uma escada Não sei se são lugares que a gente vai Vai ter que fazer Vai ter que passar para a Side Quest Alguma coisa Tem que ter uma opçãozinha Para a gente subir mais rápido Dar uns pulinhos Mas não tem E claro, né? A última etapa do jogo Que eu acabei de mostrar para vocês Ela é o equivalente ao Margerith Do Xenoblade 1 Inclusive toca Uma variaçãozinha da música Eu desconfio que as músicas do Xenoblade 3 Elas sejam misturas Elas sejam misturas das músicas do cenário do 1 e do 2 Mas se for Eu não tenho como confirmar Porque eu não me lembro tanto assim das músicas do 2 Agora o 1, cara O 1 não tem como eu não reconhecer, né? Antes Eu acho que antes de eu Inaugurar o meu canal em 2013 Eu já devia ter zerado o Xenoblade 1 Umas duas ou três vezes, cara E depois de gravar o gameplay para o canal Eu zerei mais algumas vezes E ainda fiz gameplays extras para vocês E hoje eu estou fazendo mais um Rapaz, para onde eu estou indo aqui? Ainda bem que esse lugar aqui é bem linear, né? Opa, eu acho que é É por aqui que tem um É por aqui que tem um fodão Mas como tem coisas para pegar Ítens, no caso Eu acho que é aqui que tem um fodão Mas tem dois botins Rapaz, eu acho que dá para eu me largar ali E não morrer, hein? Estou caindo naquela parte de cima daquela antena ali Parece uma antena aquilo ali, né? Olha ele aí Ah, o vídeo do brasileiro O vídeo do brasileiro que ensina A fazer a mamata dos oruboros Foi justamente enfrentando esse bicho aí Eu não lembro o nome do canal Mas fica aí o abraço Essa dica foi muito valiosa, meu amigo Só que ele teve que ativar o... Ele ativou a lápide do fodão, né? Era para fazer a demonstração Ih, caramba, eu estou aqui apreciando o entardecer E daqui a pouco eu caio E vai ser uma queda, meu amigo Que nível será que é esse bicho, hein? Eu não quero ter que matar Ah, olha só Lembra que quando a gente estava lá no cenário Antes do Castelo da Amélia Eu falei que dava para ver uns paredões No final do cenário Olha os paredões aí, cara Como se esses paredões fossem o final do mundo, não tem? Você vê claramente Você vê claramente que esses paredões aí São modelagens 3D bem simples, ó Tanto que elas podem ser feitas gigantes Sem atrapalhar o desempenho do jogo Ah, isso aí é o... É o faltar O duelista O fodão de level 47 Deixa ele subir Muito bem Muito bem A outra não vai ser muito demorada, né? É, vai ser meio difícil ir atrás dele agora Muito bem Vamos enfrentar ele só nessa distância É a distância máxima da... Ah, não, não é Eu estava perto da parede Eu já tinha derrubado um bicho no buraco uma vez Mas eu disse que ele era um bicho voador também Eu acho que era um que a gente enfrentou lá perto da... É, logo depois de passar da colônia da suicida, não tem? Lembra que eu falei pra vocês que a... A missão de ascensão da Yune Seria uma das primeiras que a gente poderia fazer? Pois é Vai ter uma side quest obrigatória aqui Que é de pegar... Pegar um cilindro de Aether Agora o bicho resolveu cair Olha só A gente devia ter vindo mais pra... Pra dentro do cenário, cara, hein? Vem pra cá E aí, pessoal, dá pra vocês virem aqui? O que foi que de repente vocês ficaram com os desobedientes, hein? Pode ir pra cima agora Mas não adiantou muito não O bicho continuou na borda? Lá vai o bicho pro buraco de novo Cara, eu tô com muito medo de usar o Ouroboros aqui E aconteceu algum acidente É melhor a gente fazer isso aqui com o Noa Porque... Pelo menos ele tá subindo, hein? Enquanto faz Não, ele já vai morrer Morreu Olha os dois itens perdidos Que bela Olha a lápide dele Vamos voltar Eu acho que não dá pra pular aqui não, hein? Não, tá alto demais Rapaz Mais rápido voltar ali embaixo, né? Ah, tá bom o jogo Desculpa, desculpa o incômodo Não pode fazer teleporte agora Não pode Você tá num daqueles eventos Onde você tá seguindo um personagem, né? Então o jogo não deixa fazer fast travel Diferente do pulo voador do Xenoblade 1, né? O pulo aqui realmente ele possui uma física básica, então... Eu realmente achei que os caí morreram Eu não tava segurando a escada Ah, querem se largar na minha frente, não é? Tem mais uma descida? Não tomou que a gente tava tão alto Quase que eu fui direto agora, velho Tem uma física no pulo, então... Se você pula de um lugar que tá inclinado pra baixo O personagem realmente dá a sensação de que você tá dando um pulão, não tem? No Xenoblade 1, se você pulasse num lugar inclinado O personagem ficava meio que flutuando, seguindo Seguindo a inclinação do cenário Tanto pra subida quanto pra descida Ficava um pulo... Pulo mágico, né? Ih, rapaz, aqui também tem uma escada A curiosidade é forte demais É um inimigo formidável Só que aqui eu acho que a gente só vai nessa camada de cima do cenário, né? Olha, eu já vou avisando vocês pra tirar o cavaleio da chuva Se vocês estão achando que esse cenário da cidade vai ser semelhante à espada do Xenoblade 1 Não vai ser não, hein? Eu realmente... Nós não podemos duvidar da criatividade da Monolith Eles apenas usaram a estrutura básica da espada E ainda por cima na vertical Na vertical Pra... Pra criar a aparência da espada Porque... Aqui do lado de fora já não é a mesma aparência Ah, beleza O acidente acabou servindo E mesmo assim, ó Quem disse que a gente andar Com a espada de lado A gente andaria desse jeito aqui, cara? Vejando aquele fodão A única coisa que vai ter aqui Se eu não estiver enganado É nesse lugar aqui, se eu não estiver enganado Deixa eu ver Eu acho que é aqui mesmo Esse lugar que nós acabamos de parar pra rolar cutscene Ele vai sofrer uma alteração mais pra frente Vocês vão ver Que realmente não tem... Ai, ó... É aqui mesmo Só que você vai acessar um outro pedaço Da... Da espada Ela vai sofrer uma alteração E aí, se você não tiver curiosidade de voltar aqui e checar Ah, você não vai saber Que um cenário novo com fodões Cara, olha o tanto que os personagens andaram durante o cutscene Só pegar os itens aqui Deixa eu ver Talvez... É embaixo desses escombros Só que isso tudo vai estar alterado, né? Olha o círculo Pra quem tiver dúvida Tem dois círculos na espada Quando você olha de frente É o grandão que está pro meio E o pequenininho que está à direita, né? Se você olhar no ângulo frontal Esse círculo que vocês estão vendo ali atrás É o pequenininho Beleza Vai ter a apresentação da cidade A partir daqui já podemos tirar os tapa-olhos, né? Que a própria cidade já tem isolamento Eu vou deixar os personagens chegarem na cidade E vou fazer a mesma coisa que eu fiz quando joguei da primeira vez Vou dar a volta em tudo Desbloquear todos os pontos de fast travel Mas eu não vou no local onde vai continuar a história Eu acho que o local onde vai continuar a história Ele é um ponto específico que você tem que entrar Então você pode sair explorando a cidade inteira Eu vou fazer isso porque tem um monte de botins e itens pra você encontrar Não tem nada realmente importante Mas vamos deixar tudo pego Tem umas portas que você tem que destrancar Então vamos fazer isso Nossa, ela quase bateu na parede Eu achei que era ali a porta E aí eu faço isso em off Chegamos na A tão esperada cidade de Xenoblade 3 Me lembra a colônia 9 do Xenoblade 1 Só que à noite Já que é meio difícil ter iluminação no lugar que está totalmente blindado por todos os lados Olha as duas lá atrás Uma coisa interessante da cidade é que tem árvores aí dentro É para quem ela já deve ter falado Mas a Mônica é a Oi, quase que eu cortei aqui A Mônica é filha do Vandana Eles têm árvores aqui dentro da cidade é porque eles têm alguma luz artificial né Uma luz solar é difícil porque luz de lâmpada não sustenta a árvore não Mas como isso existe na vida real, meu amigo, é lógico que na ficção seria tranquilo Vai ter um elevador aqui Outra porta que eu não me lembrava E como ela está bem na entrada da cidade Eu acho que eu não devo ter voltado para tentar abrir isso aí Beleza Tem uma escada aqui suspeitíssima Vamos até a parte onde a gente não vai precisar ficar seguindo a menina ali Muito bem Deixa eu ver Aqui não é um lugar bem tranquilo, bem isolado né Já tem escada ali que vai acessar Dá acesso a outros lugares Eu acho que foi nesse ponto aqui cara Que eu comecei a tentar explorar o lugar Ainda seguindo a Xania Beleza Vai ter uma ceninha aqui E aí eu acho que o jogo já vai nos liberar O pessoal daqui não gosta dos Zoroboros por outro motivo Lembrando que aqui eles estão separados do mundo de fora Eles estão separados do controle Mas eles têm conhecimento sobre os Zoroboros por outro motivo Tá, tem pessoas com o rosto enrugado aqui Crianças pequenas Eles não tem a mínima noção sobre o envelhecimento Sobre nascimento Esses cinco aí Pessoal, é uma coisa que eu não sei se em algum momento do jogo vai ser explicado Mas o Vandam O Vandam deveria ter acionado aquela máquina E transformado esses cinco aí No, no, cinco ou seis eu não vi direito ali É, deveria ter transformado eles em Ouroboros Mas o Vandam por algum... Ah tá, o sexto seria ela né Mais um motivo pra essa menina estar sempre com raiva né Só que o Vandam sabia de alguma coisa Ele sabia de algo E ele não quis, ele não quis acionar a máquina e transformar eles em Ouroboros Ele foi atrás de algum outro grupo Foi por isso que quando o Vandam percebeu Que tinha três indivíduos de um lado De um lado de uma colônia E três indivíduos de uma colônia do que... De outro grupo né Na hora que ele viu isso ele falou Ah destino, você é muito caprichoso Ele encontrou os indivíduos mais adequados E é lógico que eles vão estar pistolaços porque eles queriam ser os Ouroboros né Devem ter se preparado a vida inteira pra isso Pra simplesmente um outro grupo aleatório entrar e tomar o lugar Agora vocês sabem por que essa menina foi até o local onde o Vandam morreu né Ela devia estar indo lá Tentar impedir ele de acionar a máquina e transformar outros indivíduos em Ouroboros Ah, vamos ter que continuar indo atrás dela? Tá bom A praça aqui Ela tá levando a gente pro hospital, não lembro Beleza, quando acabar esses eventos e a gente puder andar Eu finalizo o vídeo porque aí já sabem né Vamos dar umas voltas aqui A Mônica faz jus a ser filha do Vandam né Um moleque grande pra caramba e fortuna Você vê que toda a estrutura dela é forte né Claro que perto do pai dela é uma menininha Ah Ah, vamos nós de novo Já deve ter passado o tempo do vídeo, né? Tá bem em cima, na verdade Não tem problema não, já gravamos vídeos mais longos Ah, aqui já... não, aqui é o centro de controle É o elevador para o centro de controle Mas, do outro lado Nós não só vamos ficar de frente para o círculo de metal da espada, né? Para poder olhar o lado de fora Mas é aqui que tem os corpos que foram roubados Não lá embaixo, né? Nossa, olha o tanto de... O lugar inteiro é formado por corpos, cara E aí ela está lembrando que a vida anterior dela acabou num campo de batalha desses Ela não falou obrigado, ela só falou Senna Deixa eu ver... Ah, ainda não está aqui Mas vai ser aqui que eles vão pendurar os tubos com os corpos E, rapaz, lá vamos nós continuar dando a volta Rapaz, tem muito... tem muito lugar aí na parte de cima para você passar Mas só para pegar item Eu faço em off, não tem problema E sem contar que a nova heroína está aqui, né? Eu vou fazer... Eu vou ter que fazer a jogada de preparação Porque nunca... nunca fiz a sidequest dela Só que eu vou fazer um save antes E a gente... Ah, olha aí os corpos O... Ah, eles vão transferir esses tubos lá para o lado de fora depois Porque dá para você ver eles ali naquele lugar, não tem? Eles pendurados lá do lado de fora Bem naquele lugar onde eles estavam observando Os corpos antigos lá Foi assim que eles começaram a tirar pessoas do ciclo, né? Eles despertam a pessoa aí E isolam ela do... Do lado de fora O problema é que ainda assim essas pessoas Elas vão morrer em 10 anos, né? Agora como que eles fazem para... Para tirar o pessoal do ciclo, eu não faço nem ideia Eu não sei se isso foi dito em algum momento do jogo Isso aí aparece no primeiro episódio da série No momento que você morre no campo de batalha Ele já reconstrói o seu corpo Eu não sei... Descendentes do primeiro Ouroboros Quem era o primeiro Ouroboros? Ah, nós vamos descobrir isso na DLC Nós sabemos mais ou menos qual era o grupo O grupo, hoje está confirmado pelo menos que o Rex e o Shouki O Shouki, assim, honestamente, o Shouki a gente já sabia, tá pessoal? Tem um lugar aqui que mostra os heróis Os heróis fundadores da cidade E heróis no sentido literário da palavra E não no sentido dos personagens extras que ajudam você aqui Um deles você vê que é o Shouki Na hora, na hora você bate o olho, Shouki Os outros não dá pra reconhecer Pelo menos até apareceu o trailer da DLC Onde mostra que um deles era o Rex Nós sabemos que eles são os fundadores da cidade Mas, assim, tirando os três que aparecem no trailer Que tem um cara com o cabelo preso atrás Que alguns dizem que é o Pei Do Xenogears Não, cara, só a dor de cabeça pra Monolith tentar trazer ele Quero um pouco, não! Ai, caramba! Essa cutscene aqui, se for o que eu tô pensando, vai demorar Eles estão exibindo tudo que eles nunca viram antes, cara Essa cutscene demora um pouco E eu quero dar uma volta pela cidade, cara Ó, uma mulher grávida Eu ainda acho que aquele ali é o Noah, tá? Aquele cara de cabelo preso atrás lá No trailer é o Noah E talvez seja o Noah que viveu bem mais, não tem? Nós vamos descobrir o porquê Pela cara desse doutor, esse cara é vivido, hein? Tá, espera um pouquinho aí Você vê que o Noah e o pessoal, eles não entendem muito os sinais, né? Ela só pediu pra esperar um pouquinho, eles olham pro outro, tipo, hein? Eles estão prestes a ver uma coisa que realmente eles nunca viram Uma mãe e o bebê recém-nascido O que é isso nos braços dela? Você tá se mexendo? Oh, meu Deus! Por favor O final dessa cena aqui, meu amigo Se não fosse pelo contexto Teria até proibido a cena, cara O que é isso? O que é isso? O que é isso? Olha, para uma garota essa sensação deve ser demais, hein? Amém... Apenas... 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 Como você tem... Apenas... 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 Gostou fazer a bota... Vai, Rissora... Apenas... Apenas... Tá, 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 tá. Olha só na hora que o bebê pega na mão deles, os dois se olham, não vou falar nada, meu amigo. Essa é a verdadeira natureza do ser humano. Se você quiser mais detalhes, pergunte para o professor. Então, garotos, querem saber como fazemos crianças? Eu quero! Preciso de demonstrações detalhadas, senhor. Vocês vão ter uma grande surpresa, se preparem. Infelizmente, essa cena não pode ser mostrada. Vocês já foram desse tamanho, vai. Não, na verdade essas crianças são menores do que eles eram. Eles só estão trocando oxigênio, não é nada demais. Vocês olham um para o outro, não só. Muito bem Eu acho que a próxima parada é que eles vão levar a gente para o local onde nós vamos ficar. Se bem que eu acho que nesse momento nós já estamos liberados para andar pela cidade. Eu vou fazer sim, off. No próximo vídeo a gente termina tudo aqui. Ah, ela pegou... É o memorial, né? Deve ter o nome do Vandã aí. Será que aquele ali era o tapa-olho dele? É... O sortudo que ficou com essa mulher uma vez. Mas, infelizmente, já se foi. Mas ele deixou os frutos, rapaz. A gente só não... A gente só vai demorar um pouquinho para conhecer. Não... 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 Onde é o memorial? Não é aqui? Não... 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 Ou... Leva a gente logo para o final, que nesse vídeo vai ficar com duas horas, minha filha, se eu estivesse fazendo live, eu entenderia, acho que eu vou acabar soltando esse vídeo aqui com uma estreia, o vídeo vai ficar, ah, beleza, aí dentro é o local onde está as estátuas dos fundadores, é onde vocês vão ver os heróis que nós vamos jogar na DLC, só que vai ter outra cutscene e vamos deixar isso para o próximo vídeo, eu vou explorar esse lugar, eu tenho que evitar de chegar aqui para não começar a cutscene, né, vou explorar esse lugar aqui, pegar os itens aí em volta, abrir algumas portas, ó, está vendo aquele lugarzinho ali em cima com uma lana luz, ali é o ponto de acampamento desse lugar, e deixa eu abrir um mapa rapidão aqui, Ah, tá bom, a nova heroína, não, não, missões, tem que acionar, né, beleza, A missão da heroína não vai aparecer, não vai acontecer, se você, se você não terminar essa missão principal aqui, né, ou, peraí, deixa eu ver, Ah, tem que progredir um pouco mais na história principal, ah, então tá, ainda não dá para fazer a missão da nova heroína, vamos encerrar aqui que o vídeo já está grande demais, Então, é isso aí, povão, valeu que acompanhou até aqui, não se esqueça de passar na minha fanpage Deseos do Catinho, o link está aí na descrição, e curta os cards com outros gameplays do canal que já estão aí na tela, valeu, povão, fui! Tchau, tchau!